Aqui na cidade de São Paulo a gente está vendo a mesma coisa acontecer o mesmo plano de desmonte de tudo que é público e de tudo que é direito nosso adquirido diminui a verba da educação, da cultura, da saúde e isso ele diminuiu mais ou menos mais do que 2,6 bilhões de reais o que a gente vê é corte no leve leite, corte no transporte público para as escolas públicas Hoje nós estamos aqui reunidos fazendo um ato contra o processo de privatização que o prefeito Jodória quer aprovar a toque de caixa sem discussão com a população um projeto que pretende vender diversos ativos da cidade quer vender parque, quer vender cemitério, quer vender até não só o bilhete único ele quer vender os dados do bilhete único, de onde as pessoas saem, para onde as pessoas vão Então nós estamos aqui hoje reunidos, uma série de organizações, de entidades para protestar contra isso, para pedir que haja um debate público e principalmente para impedir que a cidade seja vendida Ninguém está sabendo e mais uma maracutaia do poder público, dos governantes, da Assembleia Legislativa que come na mão do prefeito, eles têm tentado passar isso sem que a população perceba Por essa empresa serão articuladas as privatizações da cidade de São Paulo evitando licitações, evitando uma série de trâmites jurídicos e legislativos que deveriam ocorrer normalmente O SP Negócios, o SP Empreendimentos serve para você dar um cheque em branco para um órgão público que vai ser criado para que ele possa privatizar, abrir parcerias e concessões dos bens públicos da cidade Eu acho que ele tem uma série de problemas Primeiro porque não tem nenhum tipo de controle social Então nem os próprios vereadores vão fazer um julgamento a respeito de cada um dos bens da cidade que o prefeito quer vender Então um pouco o conjunto da população que devia acompanhar devia ter uma consulta popular permanente a respeito de todos eles Eu acho que é bastante problemático, primeiro pela lógica de privatização mas principalmente pela forma como está sendo conduzido num processo muito acelerado Privatiza não! Quero dinheiro para a saúde e a educação! Privatiza não! Quero dinheiro para a saúde e a educação!